Seja pelo porte, pela beleza ou pela ferocidade, os grandes felinos estão entre as espécies mais admiradas nos zoológicos. Dificilmente alguém compra ingresso e abre mão de ficar a poucos metros desses animais. Mas não é raro que a curiosidade se torne uma ameaça. Laércio trabalha nesse setor do zoo de Bauru há quatro anos e está cansado de chamar a atenção de crianças e adultos. Geralmente os pais são os mais que não têm noção. Eles chegam, eles acham que o bicho é de brinquedo, não vai fazer nada. Pega os filhos e já coloca perto da grade tentando passar por cima da cordoalha aqui de proteção. Só que quando eles começam a passar, a gente está atento, a gente já tira, já não deixa chegar próximo à jaula. E realmente é perigoso. Os animais estão no território deles. Qualquer um que invadir eles vão atacar. No zoológico de Bauru, o visitante fica afastado da jaula por uma cerca. Além disso, alguns recintos têm uma cerca elétrica que evita o contato do animal com o alambrado. Sem falar nos funcionários que fazem a vigilância. Tudo para evitar incômodo aos felinos e ferimentos às pessoas. A distância entre a cerca e a jaula é de 2,20 metros em Bauru. O Ministério do Meio Ambiente exige um metro e meio pelo menos. Os recintos devem oferecer segurança também aos tratadores. Na avaliação do diretor do Parque de Bauru, o caso ocorrido no Paraná não pode ser considerado acidente. Segundo ele, a educação ambiental e o comportamento adequado do público são muito mais importantes do que a permanência de vigilantes perto das jaulas. Nós não podemos dizer de maneira nenhuma que isso foi um acidente porque isso é previsível. Se alguma pessoa provoca um predador de grande porte e tenta tocá-lo, ele vai se defender como esse tigre fez lá no zoológico de Cascavel. Segundo a direção do zoológico, o setor dos felinos sempre tem vigias que se revezam justamente para evitar abusos dos visitantes. Crianças com menos de 14 anos só podem fazer a visita acompanhadas de um adulto. Já os grupos recebem o regulamento do parque e são orientados antes mesmo de entrar. Eles são informados que é sempre para ter o acompanhamento do responsável pela excursão do professor ou se for excursão familiar dos pais. Para andar sempre em grupos com um responsável junto, para não ultrapassar as barreiras de segurança, para evitar-se de jogar o lixo no chão pela segurança dos animais também, porque um vento leva o lixo para dentro do recinto e isso é prejudicial para os nossos animais. Não correr pelo zoológico, porque o impacto da corrida no solo também gera vibrações que vão estressar os animais, além de ser perigoso para a criança cair pelo zoológico, ser um local todo indecida. Essas estudantes do curso de Biologia da Unesp concordam com a necessidade de cautela. Até por respeito, a gente procura não se aproximar, né? Porque eles ficam mais agressivos e ficam até mais estressados com a presença da gente. Às vezes dá vontade de chamar para observar, para ele vir mais perto, para poder observar, mas de longe para não estressar o animal, só observando mesmo.